Vamos buscar um hamburguete Muito bem, Curitiba Viu, 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 Moisés Eu não suporto essa música Ele que mandou colocar Eu não suporto essa música Eu tenho ódio dessa música Essa música me dá ânsia de fome Só pra colocar pro senhor Está programada aqui Não sou eu que estou soltando Ela está programada aqui Eu não posso contra o que o diretor programa Moisés sabe o que eu quero É isso aí É isso aí É isso que eu quero Eu quero é sangue escorrendo Eu quero a hora que Você aqui Ligar a internet agora Eu quero que a internet Solte sangue pelo Como chama esse escaneador aqui Mouse, o Mickey Mouse Eu quero que saia sangue no rádio A hora que você vê Eu quero que os cachorrinhos Venham tudo pra frente do rádio E vão falar É o titio Down É o titio Down É o louco que está falando E a cachorrada começa a latir Pra chamar a atenção Da senhora de você dentro de casa É a rádio Mais